Jornal da Manhã Quando o Jorge cheguei agora Quando o Té cheguei com quem? Com Deus e Nossa Senhora Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Amanhã eu vou embora Vou levar comigo Maria Candeia Se a noite estiver turva Os olhos dela é quem nos alumeia Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Quem te viu, quem te vê Quem te viu, quem te vê É quem pode dizer Quando você chegou Toda tarde, vitade Com aquele sotaque do interior Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaiaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Todo dia vai lá em casa A minha comadre Letícia Ela me leva ao globo Última hora, o pior notícia Moro na roça, iaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaia Nunca morei na cidade Com o Jornal da Manhã Pra saber das novidades Moro na roça, iaia Obrigado.